Conhece o delineador? Maravilhoso! Ai, maravilhoso! Aprendi com a Úrsula! Nossa, então é igual o meu! Também aprendi com a Úrsula! Sério? Ai, ela arrada, né? Ai, ela arrasa demais, amiga! Olá, queridinhas! Gente, queridinhos, Sof das Galáxias! Gente, hoje eu vim com um vídeo muito legal, Segredos de Pobre! E, gente, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer o melhor delineador caseiro do mundo! E, sério, do mundo mesmo! Gente, eu fiz uma receitinha que deu super certo e, meu Deus, sério! É o melhor delineador que eu testei até hoje! Tipo, eu tô falando de delineadores caros que eu comprei! Eu tenho um problema de ter a palca pra gordinha e todos marcam! E esse não, querido! Esse foi show de bola! Então, se você quiser aprender a receitinha de hoje, continuar assistindo mais antes... Pensa que eu esqueci? Não esqueci! E se você for nova, seja muito bem-vindo! E já se inscreva aqui no canal, no botão aqui embaixo, inscrever-se! Já clica no gostei pra me ajudar na divulgação! Compartilha, porque isso é tipo assim, é um vídeo que precisa ser visto por todo mundo! Porque é otimidade pública, querida! Então, você compartilha e comenta aqui dizendo se você gostou! E se você fizer em casa, depois me conta, tá bom? Marca a hashtag no Instagram, aprendi com a Úrsula e é isso aí! Então, eu vou ensinar pra vocês agora! Me acompanhe também nas redes sociais em Úrsula Pinto Homem e vamos lá! Deixar de enrolação! Vem comigo! Pegou! Comece pegando um cajal velho. Gente, esse aí eu não uso há muito tempo. E você vai pegar ele e vai derreter. Eu pego uma velinha e coloco numa colher e derreto tudo. E você também, se você não tiver um cajal, você pode pegar um lápis preto que tenha preferência a textura bem mate. Depois, você vai colocar num potinho esse cajal derretido e vai acrescentar a sombra preta fosca. Você vai raspar, vai colocar no potinho e vai misturar. Depois, acrescenta primer para olhos e mistura mais. A intenção é que você faça uma pastinha como se fosse realmente um delineador em gel, sabe? Você tem que deixar essa textura. Então, você vai colocando os produtos até chegar nessa textura. No caso, você vai acrescentando sombra em pó e o produtinho, o primer, né? Para olhos. E quando ficar nessa textura, já tá pronto. Depois, você coloca só num potinho bonitinho para ficar um delineador, tipo assim, cara de rica, né amiga? Porque o segredo é de pobre, mas a gente é chique. Depois, é só você colocar, fechar e pronto. Ele já tá pronto para usar, gente. E ele é maravilhoso, sério. Eu nunca imaginei que eu poderia, tipo assim, inventar um delineador tão bom quanto esse aqui em casa. Gente, ficou muito melhor do que o da MAC, o Black Track. Ele não transfere, dura horrores e ele é mega pretão. Então, sério, amor demais. Se vocês testarem e fizerem em casa, vocês vão ver como ele é maravilhoso. Então, testem, porque é super válida a dica e ele é muito bom, de verdade. Gostaram? Espero que sim. Eu vou deixar a descrição do que eu usei bem direitinho aqui no blog de informações e também lá no blog, tá bom? Beijo! E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado da receitinha do delineador de hoje, que é o melhor delineador do mundo. E eu vou ficando por aqui. Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima e bye-bye!